A boca, a buceta e a bunda Começaram uma discussão O pinto que decidisse Qual delas dava mais tesão? A boca pediu a palavra e declarou suas qualidades Disse que era úmida e quente e que beijava em qualquer idade Disse que se perdesse os dentes, ainda assim ela serviria Mas com sua língua mestrada, ela nunca perderia A boca, a buceta e a bunda A bunda, a buceta e a boca A buceta não fez por menos e concretou supremacia Que de calor e humidade Era ela quem entendia Que ninguém resistiria Ao gosto do seu grelinho E que pra completar o kit Ela ainda tinha o selinho A boca, a buceta e a bunda A bunda, a buceta e a boca A bunda ficou zangada e começou a rebolar E disse que com suas marquinhas Ninguém ia aguentar Disse que tinha duas bandas E o cu apertadinho Se a bunda é um paraíso O reino é o melhor caminho A boca, a buceta e a bunda A bunda, a buceta e a boca A boca ficou zangada Deu uma cuspida de engasgar O seta menstruou e ficou fora do ar A bunda soltou o peito Suspendeu a respiração Sem boca, a buceta e a bunda O peito ficou na mão 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 A boca, a buceta e a bunda E o peito Arrependam-se da sobriedade, arrependam-se vão para o mar, o lugar de vocês é lugar para o primeiro, larguem o trabalho, arrependam-se, guarderão do fogo paraíso.